Salve galera, aqui nós mostrando aí as máquinas, os carros aí da aviação Garcia Mostrar a aviação histórica aí, foto histórica aí Começando com esse daqui, ó o Pavão CMC Aí ó, 53, 1942 carroceria Aí vocês vão então conhecer a foto histórica da aviação Garcia Através do canal Jacei Louco por onde? Olha, movida a gasogênio É isso aí, primeiro carro da foto histórica Eu vou mostrar toda a foto histórica da aviação Garcia CMC Vamos lá dentro Aí aqui, puxa a alavanca, ó E fechou a porta E aí ó Olha a galera que gosta de ver ônibus antigo Mas tá vendo aí, o canal Jacei Louco por ônibus Aqui ó Detalhes pra vocês Ó o banco Bem confortável Na época era a história de terra Ó Bem bacana, hein pessoal? Quem já viajou aí, comenta aí Quem estiver assistindo o vídeo Ó, o carro era de 32 lugares Que a janelinha no fundo Tem essa janelinha ali, ó Só esperei pra eu finalizar o vídeo, rapidinho Não, já vou sair Ah E ó Era 32 lugares mesmo Aí ó Segurar Ó Essa parte daqui da janela também, ó Aí ó Tirar a fotinha Ó Ó Lavanca Coisa Janela moto Truque Chave Painel da máquina aí Ó Isso aí Agora vamos mostrar os outros carros pra vocês Isso aí Acabou Agora aqui ó Agora aqui ó Geraltão Sinox aí Scania 112 Não tá lá dentro Só pra mostrar pra vocês Inox Scania 112 Scania 112 Parágrafo Cux Estou Expecto Cux E aí Mais um carro da foto histórica da aviação Garcia Aqui na cidade de Londrina, no Paraná Desde já mandar um salve a todos do Paraná que acompanha, já sei lá por onde Aí o sanitário Ó, o Tinox, famoso Tinox, aviação Garcia Aqui ó Quero Pota de geladeira É, vou Banhar aqui É isso aí Sanitário Era de 44 lugares Isso aí? Saiu o pai ainda da máquina Você está conhecendo E aqui era o Instituto de Incêndios O Tinox ficava Olha 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 Tem o Tinox convencional 53,92 Empacar para trás aqui Fotinha É isso aí Agora O G92 E ação Garcia LTDA Fazer um vídeo dele aqui Aí ó Geraldão Ano 50 Ano 1951 Especial Tirar a foto dele aqui Ah, isso daqui vai dar Vai manovar Isso era gasoduto Gasogênio Quer dizer É isso aí Amém. Agora eu vou filmar isso daqui, vamos ver o Geraldão, ano 50, modelo 1951, o carro seria montado na aviação Garcia, LS, primeiro ônibus montado na empresa. É isso aí, vamos lá ver. Vou mostrar para vocês, como é que está vazio, aí, aqui, e aí. Olha. Olha, voltando aqui, show de bola, hein. Olha. Isso daqui tinha essa luz aqui, vocês estão vendo aí, essa janelinha que dá para ver lá, lá de fora. Isso daqui não tinha banheiro. Olha aí, ó. Show de bola, hein. Vamos lá pessoal, aproveitar aqui. Regnação. Show. Vamos lá pessoal, aproveitar aqui. E aí. Isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Ai. Filmar agora. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver. Fazer o sua Monobloca aqui Que fecha a porta Show de bola Oi Fazendo vídeo aqui pro canal Aproveitar que tá vazio Esse é o que tem cinzeiro não, né? Esse daqui? Não Não, antes ainda Que bolhou um pouquinho É, o tempo, né? O tempo É, o chão É, na realidade Viu? Ó, quem viajou nele vai tá relembando A época de criança que viajava nesse Eu não tive oportunidade Cacha seca É, o chão Peraí, cifra Há, vai te a foto? Coço já finalizou vídeo Peraí, ó Passa aí É, finalizou Valeu Esse vídeo daqui é dedicado a todos que já viajaram nessas máquinas Que gosta de ver vídeos de ônibus antigos Quem é novo Gosta de ver vídeo de ônibus antigos Porque muita gente que é novo Gosta de ver vídeo de ônibus antigos Aí vai ter a oportunidade de tá vendo o canal de Celuco por ônibus Monobloca Oates 5.2 HL É, finalizou E agora o Viação HSC Nielson V19.3 Vou fazer o vídeo dele por dentro agora Esse vídeo também é dedicado a todos os fãs do grupo GBS Olha aí, ó Pela máquina aí Ó, fez, montando, livre É o de baixo Boquete de cima Rápida em cima e reduzida em baixo Na época Olha aí, ó Aqui, ó Aqui, ó A quantidade de lugares não tem ali marcada Mas tá feito o registro da máquina aí Quem souber, comenta aí Beleza, depois vou colocar o Desinformações na descrição do vídeo E aí, ó Agora vamos filmar O outro dali, pessoal Pra vocês E aí 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 Obrigado. Isso ai. O famoso catito da Venha São Garcia. Ei. Tô fazendo um vídeo. Isso ai pessoal. Ai. O famoso catito da Venha São Garcia. Isso aqui. Ai. Tchau. 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 O palhete é bode. Já mostro pra vocês. Oh, foi mal. Vamos. É isso aí, pessoal. Agora. 7, 7, 28. Vamos lá mostrar pra vocês. Um carro da rota histórica. Vamos lá ver a São Garcia. Seu nome? Fabiá. Fabiá Fazer, já sei. Tchau. Aí, pessoal. Nielso. Tem alguém aqui? Não. É isso aí, pessoal. Nielso. Aí, ó. Esse daqui foi o carro que ele andou nessa cadeira aqui, ó. Foi retirado, né? A cadeira tava aqui, ó. E, ó. Ó. Que maravilha, hein? Olha o cheiro de antigo, cheiro de antigo, que bom. Aqui é o cinzeiro, que antigamente podia fumar nos ônibus, hoje em dia já não pode mais. Olha aí, ó. E é isso aí. Daqui, ó. O carro bem espaçoso. 44 lugares. Olha já. Olha aí o banheiro, ó. Tem um legalzinho aqui, ó. Papel usado, ó. O lixo, papel higiênico. Olha o vaso. Vamos lá. Olha aí, ó. O vaso. Vamos lá. O vaso aqui, o lavatório. O que foi colocado aí, ó. Porta papel. Olha. E aqui é a janela. Ó. Vê? É isso aí. Fechar aqui. Aí você está vendo aqui, ó. Carro fechado. Sanitário. Porta bagagem aqui, ó. É isso aí, pessoal. Ó. Aqui tem essa visão toda. É isso aí. É isso aí. Vai mexer nesse? Opa. Coloca ali pra tirar foto. Beleza. Filma ali. Vai movimentar esse daqui, o Nelson. E aquele monoboco. 352HL. Monoboco. Só guardar aí. Não. Só guardar aí. Não. Comê, ó. Comê, ó. Conobloco vai se mexer lá Cebolei não né? Não, não Não É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí. 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 É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí. 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 É isso aí.